Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja muito bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a mais um Falando Baixo. Se você acompanha o meu canal, sabe que toda semana eu trago três vídeos novos aqui, em três quadros diferentes que eu tenho aqui no meu canal. Na segunda-feira eu tenho o quadro chamado Toca Aquela, aonde eu atendo os pedidos dos inscritos e os amigos aqui no canal, assim como você que está assistindo. Então deixe o teu comentário aí, deixe o teu pedido. Na quarta-feira nós temos a Escola da Vaneira, que agora em março de 2019 começou a segunda temporada e eu espero que você esteja assistindo. Na sexta-feira nós temos esse quadro chamado Falando Baixo, aonde eu dou dicas, mostro equipamentos, faço reviews, falo um pouco da minha experiência como músico, enfim. E hoje eu estou trazendo aqui para o canal, para você que me acompanha, o review deste Baixo Olão da Condor. É um instrumento muito interessante, que se você acompanha o meu canal, sabe que eu já apareci aqui em outros vídeos tocando com ele. Aliás, eu gravei umas três músicas do primeiro DVD do JJSV com esse baixo. Não era com um baixo parecido com esse, era exatamente esse baixo. Vou contar um pouquinho da história dele para vocês. Mas primeiro, deixa eu falar do instrumento em si. Esse é um baixo olão Condor, seria uma mistura de um baixo com um violão. É um baixo olão. Ele é um contrabaixo acústico, onde você pode tocar assim. Ou também ele tem uma captação, né? No cavalete dele tem um captador de som. E aqui nós temos um pré, né? Ele é ativo. Então ele é ativo e é também um instrumento acústico, para você praticar em casa. É uma proposta bem interessante. Esse é o Condor. Eu até anotei aqui as especificações dele, para você conhecer um pouquinho melhor. Esse aqui é o Condor CB35, tá? Ele é o Deluxe Antigue. Antigue. Acho que é essa a pronúncia. Da Condor. Eu conheci esse modelo aqui alguns anos atrás. E ele é simplesmente lindo. É um instrumento que eu me apaixonei. Eu acho muito bonito. Olha só os detalhes dele. Ó. Vou aproximar aqui para você poder ver. Aqui em cima tem o nome da Condor. Olha lá dentro. Olha que bonito que é. Parece um tigrado assim, né? Olha o detalhe. Que demais. Olha só. Tá? Atrás é lindo também. Ó. É um instrumento realmente muito bonito. Tá? E tem aqui, ó. O circuito da Artep. Tá? Com afinador também, ó. Tá vendo, ó? Com afinador. O cabo entra aqui. Eu acho muito interessante, ó. Eles já utilizam aqui a parte onde a gente coloca a correia, né? Do instrumento, ou a alça, como eles chamam. Eles já utilizam aqui para colocar o jack de entrada do cabo. Isso é muito legal. Esse instrumento aqui, ele está na rollover há algum tempo. Eu utilizei ele na gravação do primeiro DVD do JROTCV, que é a banda que eu toco. A gente gravou algumas guarânias e eu utilizei ele. Depois de um tempo eu acabei não comprando. E aí, eles venderam o baixo. Até para um amigo meu, né? Aqui de Tramandaí. E depois de um tempo ele quis comprar um outro instrumento. Voltou. Na época a rollover aceitava instrumentos seminovos, né? Ainda mais de procedência, porque ele veio zero para cá. Eles venderam para esse cara. Ele trouxe de volta, fez um brick, né? Ele foi a loja. Eles compraram e ele comprou um outro instrumento. Então, acabou indo e voltando, acho que umas três vezes já. E eu não sei se não vai ficar aqui em casa dessa vez. Tomara que minha esposa não escute isso. Que droga, ela que edita os vídeos. Mas, enfim, é um instrumento muito legal. Já gravei, como eu falei, acho que tem um cover, um best cover da Dona Maria aqui no meu canal. que eu gravei com esse instrumento. E é muito legal. Você pode conferir o som dele lá nesse vídeo também. Então, a proposta de um baixo-rulão é que você possa usar ele tanto acústico quanto ele elétrico. Utilizando a captação dele. Eu vou dar os detalhes da madeira dele. Ele tem lateral, fundo e tampo, tudo em marrogane. Acho que é essa a pronúncia. O braço também em marrogane. Ou seja, é quase toda a mesma madeira, né? Se eu não me engano, é isso. A escala em Rosewood, tá? A astarraxação da Condra. O cavalete também em Rosewood. A captação, como eu falei, é a Artec, né? O circuito Artec. E essa pintura dele fosca, que eu não sei qual é o nome dessa pintura. Beleza? É um instrumento muito legal e eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do som dele, tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar o som dele acústico. Acústico, sem passar pela placa de som aqui, só pelo microfone que você está me ouvindo falar aqui, entendeu? Vamos ouvir o som dele aqui de maneira bem acústica mesmo, tá? Que é uma proposta interessante desse instrumento. Como você conhece o meu canal, aqui eu sempre toco o mesmo groove, com equalizações diferentes para você entender a sonoridade do instrumento. Groove simples para a gente perceber isso aí. Tá? Acústico. Vou tocar um pouquinho mais forte. Você vai ouvir eu bater nos trastes aqui, mas faz parte, tá? Ele está acústico, não estou utilizando o pré dele, né? A captação dele, tá? Essa é uma proposta bem interessante, né? De um contrabaixo, onde o acústico não precisa comprar um amplificador para poder utilizar. Mas depois eu falo sobre isso. Vamos ligar ele agora e você vai ouvir o som passando pelo pré aqui, né? A equalização dele. Ah, vou falar também um pouco, ó. O que tem aqui nesse pré. Vou aproximar para você. Vou te mostrar agora aqui um pouco do pré dele. Você tem o volume aqui, tem também o controle de presença, né? Tem o agudo, o médio e o grave, tá? Então eu vou deixar tudo no meio, tudo em 50%. E vou começar a fazer um som para você ouvir aqui a sonoridade desse instrumento. Então como eu falei, eu vou deixar o volume em 100% e vou mexer apenas na equalização, tá? Não sei se foi isso que eu falei, mas eu vou fazer sim que eu acho que é o mais correto. Ok? Então está tudo no meio aqui, tudo em flat, né? Não estou acrescentando nem tirando nenhuma frequência, tá? Grave, médio e agudo, tudo no meio. Agora ele está ligado na plaquinha de som e você vai ouvir o som dele, né? Passando pelo pré da Artec aqui, né? Pelo captador dele. Vamos ouvir o som dele agora. Vamos lá. Volume no máximo, grave, médio e agudo, tudo em flat. Tá aparecendo o meu vídeo. Quando não é minha filha, é minha esposa. Já perceberam isso, né? É difícil, né? Gravar um review nessa casa. Eu vou te dizer, cara. É complicado. Vamos de novo. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de agudo. 70% de agudo agora, tá? Médio no meio e grave no meio. Acrescentar médio agora, tá? Deixar o médio 70%. Acrescentar grave agora, tá? Deixar o grave 70% também. Agora eu gostei. Agudo no máximo agora, tá? Médio no máximo agora. Grave no máximo agora. Bem legal. Dá pra perceber que o pré da Artec, né? Ele tem muito ganho, assim. Muita presença mesmo. Esse presença aqui, ele dá um... Tipo, um brilho a mais. Junto com o ganho de frequência, foi o que eu percebi. Então eu não vou aumentar muito nele aqui. Depois, se tu manja mais desse controle de presença, tu ajuda a gente nos comentários aí, ok? Bom, eu vou equalizar aqui de uma maneira que eu acho interessante o som dele, colocando o grave quase no máximo. Um pouco de médio, tirando o agudo e presença. Deixando ele mais, um som mais roncado. Ainda acho que tá com muito agudo ainda. Esse é um som que eu começo a gostar. Tirar um pouquinho do médio. E aí E aí E aí E aí E aí O diferencial é que ele é 5 cordas, e eu acho muito interessante isso porque eu posso tocar baile, tocar vaneira com ele que funciona. Aliás, está aí a dica, se você quer ouvir uma vaneira com esse baixo, deixa nos comentários aí que depois eu gravo para você, ok? Colocarei mais médio, tirei um pouquinho do grave só aqui, para ficar bem interessante. Uma coisa que eu sempre ouvi o pessoal falar é que o slap no baixo acústico não funciona muito bem. Eu vou deixar aqui tudo no flat, grave, médio, agudo, e vou tentar fazer um slap aqui e aí tu tira as tuas conclusões, ok? É difícil a gente manter uma posição para o slap porque o meu braço não alcança aqui, entendeu? é muito largo, ó, é muito grande, o corpo dele é muito grande e eu não alcanço aqui para ter uma posição legal de slap, ó. Mas vou tentar, vamos lá! É difícil a gente fazer slap nesse baixo, no meu caso aqui, porque eu não consigo abafar as cordas, aí fica tudo muito, as cordas ficam vibrando e aqui não fica legal, não fica uma sonoridade interessante, não fica limpo, né? Não consigo abafar aqui com o braço, no meu caso, para mim não rola porque eu não alcanço, ó. Então, para mim não dá, tá bom? O que acontece, que eu percebo que as pessoas falam de algumas técnicas, os baixistas falam sobre algumas técnicas e não são apropriadas para o baixo acústico, baixo rolão, é pela questão do instrumento, todo o contrabaixo é meio grande, o braço já é maior. E aí o contrabaixo acústico ele é maior ainda, por conta da caixa dele, da caixa de ressonância. Então isso dificulta, eu não consegui alcançar aqui o braço para fazer slap de uma maneira com uma técnica apropriada, se eu estudasse instrumento por meses, talvez eu desenvolvesse uma técnica própria para poder fazer o slap, mas a sonoridade, ao meu ver, a sonoridade de slap não compensa, porque ele não é sólido, enfim, essa é uma opinião meio pessoal assim. E mostrando alguns pontos que eu senti dificuldade aqui. Eu utilizaria ele mesmo para tocar, para praticar em casa sem ter que ligar, isso é uma coisa que eu ia falar. Pelo valor desse instrumento, consegue praticar sem ter que estar comprando um cubo, um cabeçote, sem ter que comprar um amplificador. Com o baixo volante você consegue praticar em casa e isso já é muito interessante. A grande sacada do baixo acústico é saber aonde você vai utilizar ele, que tipo de músico você pode tocar com ele, acho que para acompanhar um violão, um trio, alguma coisa desse sentido nesse segmento com violão e acústico fica muito legal. Para algumas técnicas ele tem a dificuldade do instrumento, não é o caso que você não vai conseguir fazer. Tem músicos, excelentes músicos que vão conseguir fazer e vão ter uma técnica apurada. Eu demonstrei aqui uma dificuldade que eu tive, que eu tenho com esse instrumento, então eu utilizo mais para acompanhamento mesmo, para fazer Grooving. Em alguns estilos fica muito interessante, em outros estilos ele não é tão apropriado. Então acho que essa é uma grande sacada antes de você querer comprar um baixo acústico, é saber, poxa, mas aonde eu vou poder utilizar esse baixo acústico. Então fica aí essa grande dica. É um review rápido e eu espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido te mostrar aqui um pouco desse instrumento, da sonoridade dele. Ele é simplesmente lindo. Eu ainda não vi um baixo rolo tão bonito quanto este contrabaixo da Condor, ele é lindo, é lindo, dá vontade de nem tocar nele, é só colocar ali no pedestal e ficar olhando. O contrabaixo é lindo demais, tem um som muito interessante. acho que o pré da Fishman pode dar um upgrade ainda maior nele, mas enfim, ele está saindo aqui na rolover por 1.700. Eu não vi, eu vi pouquíssimos contrabaixos desse, então ele é meio que raro, digamos assim, e eu não conheço outros desse aqui. Eu vi apenas esse aqui na rolover, tem lá um streamberg também, ou streamberg, se eu não me engano. Se tu tiver interesse, deixa aí nos comentários que eu faço um review para você assistir aqui também, tá ok? Eu acho que era isso, deixa nos comentários aí se tu gostou, se não gostou, dá um like, dá um dislike, tudo isso é importante para eu saber se você que está assistindo esse vídeo está gostando do conteúdo aqui do canal. Tá certo? Então eu acho que era mais ou menos isso, só para te mostrar um pouquinho da sonoridade desse instrumento aqui da Condor. Ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.